Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Poli e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então, antes de começar, já deixa um like. Se não for inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho em todas as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga também no Instagram, que é arroba poli com i demudo oliveira. Poli do Oliveira. Me acompanhe também lá no Instagram. Tá bom, gente? Deixa eu contar pra vocês, ó. Só pra variar, eu tô de unha de novo, porque a minha vida é um eterno. Tira a unha, põe unha. Mas, enfim, um dia eu mostro pra vocês como é que eu faço essas garrinhas aqui. Mas o vídeo de hoje, como vocês virem na descrição, eu vou fazer agora, amores, um frango com mandioca e aí eu resolvi filmar e gravar aqui pro nosso canal. Então, é isso aí. Sem muita enrolação, já deixa o seu like e vambora pra mais um vídeo aqui no nosso canalzinho. E aí, amores, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Nessa receita, eu vou usar sobrecoxa. Eu até tenho peito aqui, mas eu quero usar sobrecoxa. Primeiro que do frango. É uma das partes que eu acho mais gostosa por ser mais suculenta. Inclusive, né? Melhor que peito. Mas se você quiser usar peito ou até mesmo usar carne de boi, pode usar tranquilo, tá? Vou fazer com esse daqui porque eu já tinha separado na intenção mesmo. Tô usando aqui, ó, três sobrecoxas, três pedaços, tá vendo? E aqui tá temperado somente com alho e sal. Mais nada. Só alho e sal que tá temperado aqui, ó. Eu já deixei temperadinho ali, ó, pra poder já ir pegando o gostinho. E eu tirei a pele por causa dessa receita que eu vou fazer. Porque normalmente quando eu vou fazer sobrecoxa, eu faço com a pele mesmo, tá bom? Então, é. Já separei ali a panela de pressão, coloquei uma água pra ferver. Então, vambora pra panela agora. E aí, amores, ó. Vou ligar aqui minha panela de pressão. E aí, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui no fundo, que eu vou dar uma selada nesse frango primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui, amores, até dourar dos dois lados. Quando estiver bem douradinho mesmo, eu volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? Segura aí. Enquanto isso, eu vou picar uma cebola, ó. Pegar uma cebola roxa aqui, eu vou picar ela enquanto isso. Amores, olha só. Voltei. E a intenção é isso aqui ficar bem cozidinho mesmo até o osso soltar do frango, tá, amores? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho mais de alho e sal. Porque depois eu vou colocar mandioca aqui, né? Então, o tempero que tá ali só pro frango é pouco. Coloca um pouquinho só de alho e sal aqui no cantinho até dourar. E aí, quando estiver douradinho, eu jogo a cebola, tá? Coloca um pouquinho só de alho e sal aqui no cantinho até dourar. Gente, tem até um aqui que já tá aberto, ó. Então, eu vou usar ele aqui, tá bom? Eu gosto de quebrar ele assim na mão, ó. Só pra ajudar a derreter mais fácil. Vou colocar a pimenta do reino. Bastante a pimentinha do reino. Hoje eu não vou colocar a pimenta calabresa não, como eu tô com vontade, tá, gente? Eu vou usar só esses temperinhos aqui mesmo, porque hoje o meu paladar tá assim. Tá só pra esses aqui, ó. Olha que bonito. E aí, agora, tudo bem refogadinho, douradinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar água até cobrir o frango e vou colocar pressão, tá bom, amores? Ó. Minha água já ferveu ali, eu desliguei. Então, eu faço isso aqui, ó. Pode-se até cobrir mesmo, por quê? Porque até esse frango cozinhar, e essa mesma água que vai cozinhar a mandioca. Então, ó, cobrir o frango aqui, vou tacar a pressão aqui e deixar uns 20 minutinhos. Quando o chuveiro é bom, eu volto aqui mostrando o processo. Eu gosto de colocar de água fervente, porque agiliza o nosso processo. Mas pode colocar água fria se você quiser, tá bom? É isso. Daqui a pouco, eu volto mostrando como é que tá aqui. Ah, vou destampar agora. E aí, deixa eu contar pra vocês que eu deixei cozinhar bastante, porque a minha intenção é, tipo, derreter mesmo esse frango, tá? Igual a gente faz com o peito. Por isso que eu deixei cozinhar há muito tempo. E vai cozinhar mais, por quê? Porque eu vou colocar a mandioca aqui e tacar mais pressão, pra ficar tipo caldinho mesmo, né? Quero a mandioca mais pedaçuda, mas quero o frango literalmente derretido, ó. E ele tá desmanchando. Agora eu já coloco a mandioca aqui dentro. Vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu já guardo a mandioca limpinha e picada no congelador, né, gente? Então, o que eu faço agora? Eu já tiro do congelador e mando direto aqui pra minha panela. E aí, ó, vou ligar aqui de novo, né, amores? E olha só. O que eu tenho aqui é essa mandioca aqui. Eu vou só abrir ela aqui e passar uma água só pra desgrudar uma da outra, tá, gente? E olha só, amores. Só passei uma água rapidinho e já desgruda uma da outra, né? Porque eu já embalo ela bem sequinha. E aí, ó, eu vou querer deixar ela cozinhar bem cozidinha também, que eu gosto da mandioca bem cozida, tá? E esse momento aqui é o momento de acertar o temperinho. Se você achar que tá precisando de algum temperinho a mais, aí cê coloca. E é isso. Aqui pra mim já tá bom de sal, eu vou só tacar a pressão de novo e aí daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como é que tá a nossa mandioca com o nosso franguinho. Amores, acabei de destampar aqui a panela novamente porque, ó, como é que fica grosso, né? Porque mandioca é amido também. E aí, eu fiquei com medo de começar a queimar. Olha só, a mandioca está cozida, mas não tá derretendo, derretendo. Ela tá só cozida. Já o frango, como cês podem ver, ó, tá do jeitinho que eu queria, né? E aí, eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. E deixar essa mandioca cozinhar só mais um pouquinho, porque eu gosto mais dela mais cozidinha, tá, gente? Mas aí, ó, se você não gostar do frango derretendo assim, é só cozinhar por cinco minutinhos, e depois já pôr a mandioca que vai dar tudo certo. O frango vai ficar aos pedaços. Mas como a minha intenção era deixar ele assim, por isso que eu deixei mais tempo, tá, ó? Eu vou deixar a mandioca cozinhar mais aqui, vou pôr mais um tiquinho de água e deixar mais uns cinco minutinhos na pressão. Aí, eu volto aqui com vocês. E, ó, pra mim já tá ótimo. Agora a mandioca tá bem cozidinha, mas tá pedaçuda, ó. E aí, gente, é só tirar os ossinhos, tá? Coloquei esses aqui bem de pertinho, gente, porque, olha, já tá bem cozidinho e tá pedaçudo ainda, do jeitinho que eu queria. O frango bem derretidinho. Tem uns pedacinhos maiorzinhos ainda, tá vendo? Mas ficou do jeitinho que eu queria, gente. Temperinho tá ok. E agora eu vou finalizar com cebolinha. Bem grossinho, gente, olha. Esses caldinhos assim é bom grossinho, né? Ah, que delícia. Ai, meu Deus. Não aguento, gente. Não aguento. Desliguei aqui, moros, porque já está no ponto. E aí, ó, peguei um prato branco pra ficar mais bonito pra vocês verem aqui, ó. Só por causa disso. Ai, meu Deus. Socorro. Aguento não, gente. E aí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Caso vocês queiram pegar a mandioca, cozinhar ela separada, bater no liquidificador e fazer literalmente um caldinho, aí em vez de ser, né, a carne com o franguinho igual tá aqui, pode ser também, viu, gente? Usei sua escritividade, ó. Olha que delícia. Olha se eu aguento um trem desse. Não aguento, gente. Quer fazer com batata, também faço com batata. Mas eu, porque realmente tava com vontade de comer mandioca assim, tá? Agora eu vou virar essa câmera aqui, porque vou comer as suas frentes. Pera aí. Voltei, moros. E quando você acha que o tempo tá gravando e não tá gravando nada, gente? Ô, meu Deus. Vocês não sabem que é a vida de quem grava vídeo pra internet, não. Vocês tão achando que o trem é moleza, mas não é não, viu, gente? Olha, olha o prato que lindo que tá, ó. Tá até sem flash, sem nada. Só na luz da minha cozinha aqui, ó. E deixa eu contar pra vocês. Nossa, eu não vou mentir não, que eu já provei aqui achando que tava gravando, não tava gravando nada. E, gente, tá muito gostoso. Hum! Sem condição. Só pra variar, eu sempre falando de boca cheia, né, Mouros? Olha só. Tô sentindo frio, vou vestir meu roupão, ficar ali no meu sofá quietinho, assistindo televisão. E vou acabar de comer aqui a minha mandioca com o meu frango, que tá uma delícia. Confesso que o meu prato preferido é mandioca com carne cozida. É um dos meus pratos preferidos. Eu amo mandioca com carne de boi cozida, gente. Porém, quem não tem cão, caça com gato, não é verdade? E, ó, tá muito gostoso, então, aqui eu não improviso. Se tivesse vontade de pôr linguiça aqui, eu punho a linguiça e eu comer linda, alegre e satisfeito, como diz minha mãe. E é isso. Vou encerrar com vocês esse vídeo por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo, um dia mentira pura. De ter compartilhado esse compartilhamento dessa receitinha. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, deixa um comentário aqui embaixo, que é o que ajuda o nosso canal a crescer. Se não for inscrito ainda, se inscreve e ative o sininho de todas as notificações, pra vocês não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga, me acompanha lá no Instagram também, que é arroba poli com i, demudo Oliveira. Poli do Oliveira, me acompanha lá no Instagram também, beleza? É isso, meus amores da minha vida. Um beijo do meu tamanho pra vocês. Vocês ficam todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!